Música Hora de babar com as delícias do Café Vogue Hoje eu vou de smoothie Gente, olhem o que é isso aqui Isso aqui é uma novidade aqui do Café Não, nós sempre tivemos smoothie Mas as pessoas... Pois é Tem pessoas que adoram smoothie Mas não é todo mundo que ainda tem esse hábito Conhece ou come smoothie Esse é de morango E as meninas me conhecem muito bem Também 10 anos de convivência É muita coisa Elas botaram leite condensado Leite condensado no smoothie Não tem problema Se alguém quiser um smoothie com leite condensado por cima Isso aí é uma dica perfeita pro verão Então dá pra pedir com o meu leite condensado A gente não tem problema nenhum Dizem que a gente facou umas coisas aqui Fazer o gosto do cliente Sem problema, tá? Olha, vale a pena, hein? Isso aqui é extremamente refrescante, né? É coisa boa É super refrescante Porque é a base do gelo mesmo, né? Como se fosse um sorvete É gelado Já que batido na hora, assim Ele cria essa textura do sorvete Não, tu sente gelado nesse Tu sente gelado, exatamente Então pra verão, perfeito E coisas da carne e querer com leite condensado Claro Afinal, olha aqui ó Esse branquinho aqui é leite condensado Pode É interessante mesmo, né? É Muito Muito bom Eu tô mostrando uma coisa pra vocês Que eu acho Eu sempre olho nos cadáveres Essa semana ainda fui ali na Pan-Chagas, eu dei Mas eu continuo achando Que a tua é a melhor Que a minha banana split Viu como você sente o que ela vai dizer? Exatamente É a melhor É a melhor de Porto Alegre É a mais bem servida Ela tem uma qualidade Ela é gostosa Ela não fica com aquelas natas passadas Ela é gostosa Sei lá Sabe aquelas natas? Eu acho assim ó Que ainda Eu sou muito mais relevante Eu concordo com a gente Então Olha aqui ó Tem muitas coisas Que aqui no Café Vogue São imbatíveis É A banana split A torta de nozes A torta de nozes Ahn Deixa eu ver mais O petit gâteau O petit gâteau É maravilhoso também A gente prepara muito bem O pão de queijo Aham O que mais? Tem mais alguma coisa, né Eva? Tem O voguinho O voguinho ninguém tem Ah é O voguinho ninguém tem É único, exclusivo É aquele pãozinho maravilhoso Não, mas eu digo assim ó Aquele que é o melhor de todos Ah sim Porque as vezes a gente tem que escolher E pensar Estou louca de montar de mão sorvete Onde é que eu vou? Pode ter certeza Pode vir Que a banana split é melhor Pode vir Essa banana split é maravilhosa Na salada de fruta fresquinha Com uma sorvete em cima Fica ótimo Também é maravilhosa Então vale a pena E falar nisso Quando tu falou da torta de nozes Eu lembrei na hora que Estamos em dezembro Abertas as inscrições Estamos em dezembro Sim Não dá pra deixar tudo pra última hora Estão abertas as reservas pro Natal, não é? Exatamente A torta de nozes eu tenho que fazer já a lista De torta de nozes Da de nozes e da de... Da de banana e da torta fria E da torta fria Enfim as torta que as pessoas gostam Essas de final de ano Mas como a de nozes com ovos moles É tradicional de Natal Eu, pra mim, não tem Natal Assim como não tem, tem o peru Enquente como não tem esse coisa Não tem o Natal também sem Natal Só tem nozes Nozes com ovos Tem que ter nozes, imagina? Nozes é símbolo de Natal, né? É Então, você já sabe, né? É só encomendando que eu já vou fazendo a lista Já tem que encomendar, gente Porque senão depois não tem mais lugar, né? É super concorrido É super concorrido É bem concorrido Bem concorrido Já estão abertas as vendas Já estão abertas as vendas pro Natal É Não pode botar... E tem uma novidade agora Que a gente não fazia antes Que é a entrega Sério? Que a gente não fazia antes, né? Sério? Então agora a gente tem o UGA Que nós entregamos Ai, que bom! É um preço bem bom Então agora a gente faz a entrega Então a pessoa não precisa estar Não precisa nem vir até aqui Não precisa nem vir até aqui É só ligar e encomendar Exatamente Até porque se você vai vir até o shopping Paga o estacionamento É mais barato Pagando às vezes o Uber É verdade O nosso Uber dá entrega Do que, né? Como vê, vim ter que perder tempo Hora, seja o que for Não, em final de ano a gente tá tão atribulada Sempre Sempre Então vale a pena Então, gente, a torta de nozes Não pode faltar assim como o peru É a torta de nozes É verdade Peru é a torta de nozes Tipo, é essas coisas tradicionais de Natal, né? É isso aí Café Vogue, ó Dois endereços pra você Um no Praia de Belas Shopping No terceiro andar E outro aqui no Shopping Total Que é onde nós gravamos toda semana No segundo piso Do lado contrário Da próxima alimentação É isso aí É isso aí Quero só ver com o que Que tu vai me surpreender Semana que vem Tá? Tá desafiado? Até lá Tchau 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 Tchau